Oi meus amores! Tudo bom com vocês? E aí gente? Mais um vídeo aqui pra esse canal. E eu quero dizer que eu tô muito, 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 muito feliz porque comprei a tão esperada lâmpada para a minha softbox. Estamos aqui bem iluminada porque temos duas luzes. Tanto a luz solar, a luz que vem de fora, a luz natural, como a luz artificial desse lado. Por isso que não está tão escuro. Eu tô muito feliz que a qualidade de vídeo ficou melhor. Eu disse pra vocês que eu ia vir com essa, com essa luz. E eu tô muito feliz. Custou os olhos na cara, querida. Mas o que nós fazemos pra esse vídeo, pra esses vídeos aqui no canal, pra melhorar, né, querida? Se você clicou nesse vídeo, é porque você ainda tem dúvidas sobre os produtinhos de Boca Rosa Beauty. Porque hoje eu vou vir com uma resenha completa de todos os produtos. Desde a linha de pele até o primeiro lançamento que ela fez. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Deem bastante like, tá? Pro YouTube saber que você gosta do meu tipo de vídeo. Pro YouTube mandar pras outras pessoas. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Vou deixar o meu arrobinha pra vocês vilarem no Instagram. Dá uma moralzinha pra mim, tá bom? E é isso. Um super beijo no seu coração. E bora comigo acompanhar assim, gente, que eu tô muito assim, ó. Uh! Coloquei aqui minha tiara. Olha como é. Pofa! Minha tiara de nenenzinha. E, gente, vou fazer a minha preparação de pele normal. Como se eu fosse sair pra qualquer canto. Vocês sabem que eu não fico sem usar esse hidratante. Serve principalmente pras peles oleosas. Ele é um gelzinho. Que ele é maravilhoso. E aí, ó. Eu passo aqui. Certo? Já lavei o meu rosto. Com um sabonete próprio pra isso. E é importante, gente, que vocês tenham essa rotina de cuidados com a pele. Eu já vou vir com a sobrancelha pronta. Por quê? A linha de Boca Rosa Beauty ainda não teve produtos de sobrancelha. Não sei se esse ano vai ter. Não sei. Mas já vou vir com a minha sobrancelha pronta pra gente começar a gravar. O primeiro produtinho que eu vou usar é a Lágrima Rose Gold. Que foi, gente, assim, uma febre. Na verdade, uma polêmica muito grande. Porque começou a dar algumas alergias nas pessoas. Até então que uma menina referiu... Essa alergia no Instagram. E aí, outras meninas começaram também a falar sobre a alergia que estava tendo. Muita vermelhidão no rosto. Ardendo muito e esquentando bastante a pele. Já faz algum tempo que eu, Mariane Brasil, comprei os produtos de pele. Eu comprei no pré-lançamento, gente. Eu comprei no pré-lançamento. E chegou muito depois, assim, ó. Muito, 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 muito depois. E que, inclusive, é uma das minhas reclamações. Meus produtos, eles chegaram muito depois, certo? E eu comprei as maquiagens pra fazer vídeos. E não chegou. Simplesmente não chegou, não chegou, não chegou. E eu fiquei super chateada com isso. E eu fiquei me perguntando, gente, pra que que serve o pré-lançamento? Se eles não entregam, sabe? Quando fizeram o pré-lançamento, já tinham colocado nas lojas. Então as pessoas já poderiam estar comprando antes mesmo da gente receber. Então, gente, foi, assim, uma coisa muito desorganizada, entendeu? Eu não gostei muito. Mas eu acho, assim, que a qualidade dos produtos meio que superaram essa minha decepção. A Lágrima Rosé Gold. Eu não tive nenhuma reação alérgica com esse produto. Nem a Lágrima e nem a Bruma fixadora. Eu achei a caixinha, a qualidade do produto perfeita. Eu não tenho nada o que reclamar. Foi tudo pensado, projetado, certo? Olha aqui dentro da caixinha. É cheio de boquinha. Então, você vê que foi uma coisa, assim, super bem feita, bem pensada. A Lágrima Rosé Gold diz aqui que é um primer, certo? Com ácido hialurônico que pode ser usado em todos os tipos de pele. É um produto hipoalergênico dermatologicamente testado. Isso já sabemos porque foi a polêmica aí, né, desses vídeos. O produto, ele é bem cheinho, tá? Tem um design super maravilhoso. O problema disso aqui ser branco é que ele suja muito rápido. O meu já tá super sujo. Ele é conta gotas e eu vou aplicar aqui, ó. Ele tem partículas douradas no primer e é super cheiroso. Eu nunca vou esconder nada de vocês. Se o produto me deu alergia, se ele não me deu, eu vou falar pra vocês, tá? As vezes que eu usei, não me deram alergia. Mas eu senti um pouco de quentura no meu rosto, tá? Eu não sei, ó, agora eu não tô sentindo nada, 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 nada. Ele tá até geladinho, não sei se é por causa do ar-condicionado que tá ligado. E você vê, ó, o brilho que ele dá, certo? O glow que ele dá por causa dessas partículas é no rosto. Eu sinto que ele dá, assim, um up na pé. Ele desliza muito bem a base. Consigo ver que ele dá uma fechada, certo? Mais de perto nos meus poros. E, gente, eu particularmente amei esse produtinho. Não vejo, assim, nenhum problema com ele. Ele não deu nenhum problema na minha pele. Então, aprovado. Vamos pra Bruma Rose Gold. A Bruma também foi um dos produtos que deu polêmica também. Porque não é... Teve gente que experimentou só a Bruma. Teve gente que só experimentou a lágrima. Então, foi aí uma das polêmicas também, né? Que deu alergia nas pessoas. E também, gente, a Bruma, não incrível que pareça, não deu alergia em mim. E diz que é uma Bruma que finaliza, ilumina e fixa a maquiagem. Também é um produto hipoalergênico. E testado dermatologicamente. É uma Bruma que ela tem partículas de douradinha, sabe? Você balança, você consegue perceber que existe aí, ó, esse dourado, certo? Mas sendo rosa. Aplica e deixa assim tá. Eu gostei muito dessa lágrima. Ela tem um cheirinho super agradável. Pra quem não gosta de cheiro, gente, assim, eu não acho uma boa opção. Você comprar esses dois produtos. Porque os dois tem cheirinhos. Não é um cheirinho, assim, ai, super enjoento. É um cheiro natural. Se você não gosta, se você tem, assim, repugnância, é melhor nem comprar. Agora sim, nós vamos pra base. Depois que foi lançada, também foi uma polêmica. A tampa dela é um pump. Então, quando ela é posicionada assim, a base fica toda embaixo e fica difícil de sair. Aí, a gente precisa guardar a base, certo? De cabeça pra baixo, pra que a base possa cair e chegar até o pump. Quando você usa a base, ela vai limpando todas as áreas daqui de baixo. Tanto do meio, de baixo. E vai sugando, assim. Você vai usando e ela vai levantando, entendeu? Isso é uma tecnologia que a boca rosa resolveu invertir. Porque, às vezes, quando a gente usa muito uma base, restos de base ficam no fundo, ficam no meio e a gente não consegue tirar. Então, ela resolveu fazer isso pra poder usar o máximo da base que possível. O que eu achei muito interessante. Porque tem base que a gente ama. Então, simplesmente, a gente quer usar até o pingo do pingo do pingo. Não é? Que diz que é uma base de alta cobertura, uma base mate. Que ela é resistente à água e que ela é de longa duração. Isso é o que vamos ver. Porque a primeira vez que eu usei, eu senti que ela deu. Que ela ficou por muito tempo. Mas eu não chorei. Não caiu água no meu rosto. E a segunda vez, eu usei no dia do meu TCC. E a base, simplesmente, ficou horrível na minha pele. Então, hoje, a gente vai ver como é que essa base vai se comportar durante o dia. Eu tenho uma base juliana e tenho uma base adriana. Aí nós vamos passar aqui, junto comigo, minha filha. Nós vamos passar. Vamos ver qual é a dessas bases. É uma base que você vê, ó. Que ela é bem texturizada. Você vê que ela acerta bem mais, gente. Eu consigo perceber que ela não é uma base de alta cobertura. Ela é de média alta. Por quê? Porque eu ainda consigo ver a minha boca aqui. Se você quiser ver se uma base, ela é de alta, tipo, alta máxima cobertura. Você não consegue nem ver na primeira passada a sua boca. Então, eu ainda consigo ver aqui, ó. Certa a minha boca. Eu não sei se ela constrói camadas. Vamos experimentar. E eu vou pegar agora um pincel pra gente poder aplicar desse lado. Você aplicando com o pincelzinho. Não fica rabi... Ras... Não fica rabisco, certo, né? Às vezes o pincel, quando você passa, ele deixa rabiscos na sua pele. Agora a gente vai pra segunda camada de base. E eu tô enganchando tudo hoje. Pronto, gente. Terminei de passar aqui a base, tá? E agora a gente vai pra alguns testes. Consigo perceber que ela seca, certo? Seca rápido. Mas eu consigo sentir que ela tá no meu rosto. Em algumas partes, tipo aqui, ó. Eu consigo sentir... No meu nariz eu não consigo sentir tanto. Nem na testa. Agora, nessa região, eu consigo sentir que ela tá aqui. Primeiro teste que a gente vai fazer é o teste de transferência. Sem nada. Vocês estão vendo? Nada, 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 nada. O teste, tá? E eu vou pressionar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela gruda. Mas não sai nada. Ela gruda, mas ela não sai nada. Desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Nada. Ó. Nada, nada, nada. Vou virar aqui o papel pra gente fazer na testa. Um, dois, três, quatro, cinco. Um pouquinho, ó. Bem aqui. Mas, gente, pelo amor de Deus. O que é isso na frente de uma transferência real? Queixo. Queixo. Um pouquinho também. Ó. Vocês estão vendo aqui? Agora vamos para o nariz. Nariz agora. Nariz. Transferir um pouco. Também. Ó. Aqui e aqui. Certo? Esse é o teste de transferência. Muito, muito, muito pouco. Ela acumulou um pouquinho aqui na minha linha de expressão. Mas foi muito, 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 muito pouco mesmo. Agora a gente vai. Teste de água. Como se estivesse chovendo. Bem pouquinho. E eu não consigo ver, ó. Nem nada de sugestas que oxidou a pele, que fez alguma coisa que ela não seja resistente à água. Agora a gente vai para o trovão. Certo? O trovão é isso aqui, ó. Tá oxidando. Tá oxidando. Tá oxidando um pouco, mas tá oxidando um pouco. Quando a água cai, ela não cai com a base, certo? Ela só oxidou, tá? Quando ela caiu, onde ela passou. Mas ela não cai com a base, sabe? A água cai só ela. Vou esperar isso aqui secar para ver se volta ao normal ou se vai ficar desse jeito. Voltei aqui, gente. Ó. A base, ela voltou para o estado normal dela, certo? Então você pode aí esperar a base secar. Não passa nada em cima, a não ser um ventilador. Fique na sua frente para deixar ela secar. Porque ela vai voltar ao normal. Agora a gente vai vir com um produtinho, que é esse produto aqui. O pó, certo? O pó solto facial. O pó, gente, ele é o pó mármore 1, certo? Eu estou gostando muito de usar ele. Ele fica nessa embalagem. E ele é um pó super fininho, super fininho. Tá? Ele é um pó ultra mega fino. Não, gente. Eu não venho com pó. Vou usar o corretivo. Miga, sua louca. Esqueci do corretivo, gente. Pronto. Vamos para o corretivo. Esse é o corretivo da linha, tá? A minha cor é a Peonia. Ele é um corretivo de máxima cobertura. Eu não gostei do fundo dele, porque ele é um fundo rosado. Não sei se eu usarei assim muito, mas é um corretivo maravilhoso. Esse corretivo, ele seca muito, muito rápido. E além de cobrir todas, toda a olheira. Ele é muito, muito, muito bom. É um corretivo que dá certo com a minha pele? Dá certo. Mas eu não tenho subtom rosado. Meu subtom é alaranjado. Eu prefiro corretivos que sejam mais bruxado pro alaranjado. Porque ele seca bastante rápido. Agora sim, a gente vai para o pó. Passando em cima dos corretivos. E eu passo basicamente fazendo um baking. Abaixo das olheiras. Gosto de aplicar aqui em cima do olho também. Gosto principalmente de aplicar na região onde mais eu produzo oleosidade. Tô amando esse pozinho. Todos os produtos da linha da Boca Rosa são produtos com a qualidade de gringo. Porque você vê que é um produto bom. Você vê que tem alta qualidade nesses produtos. Além dele dar o resultado que ele proporciona. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu amo. Amo estar todo o tempo passando a lágrima, sabe? Uma bruma assim que esteja todo o tempo em vício com a minha pele. E depois que eu passei o pó, eu passei também a lágrima Rose Gold. Não senti nada até agora. Gente, se eu não senti até agora, depois de várias vezes que eu já usei esse produto. Eu não vou mais sentir, amiga. Não vou mais sentir, amiga. Não vou. Então bora lá. Agora vai entrar em ação alguns dos produtos da primeira linha dela. Que foi as paletinhas. Eu tenho aqui cinco paletinhas. Uma é essa daqui, ó. A de contorno. Tem a de iluminador. A de blush. Tem a paletinha de sombras. E também tem essa paletinha que é a Happy Birthday. Que são os queridinhos da marca. Aqui a gente encontra contorno, blush e iluminador. Certo? Eu, gente. Particularmente quando eu vi essa ideia, eu amei. Porque aqui, pra quem não quer comprar muito produto, pra quem não quer extravasar aí, tem a opção dos três. Porém, o blush deixou a desejar. O blush dessa paleta, hashtag queridinhos, e o blush da paleta de blush, não é igual. Certo? Você consegue perceber que a pigmentação desse daqui é menor que a desse daqui. Eu achei isso muito estranho. Porque já que a gente tá colocando os queridinhos das outras paletas, tinha que ser a mesma pigmentação, o mesmo jeito. Tudo o mesmo. Até o formato de tudo. Eu não vi tanta pigmentação como eu vi nessa aqui. Essa daqui minha quebrou. Tá? E aí eu ajeitei ela. Mas mesmo assim, a pigmentação muda. O jeito no rosto também muda. E foi a minha única opinião de que eu não gostei. A gente vê que consegue espalhar bem. Certo? Eu consigo ver que ela esfuma muito bem. Eu não consigo ver que ele mancha. Certo? Agora a gente vai pro blush. Pro blush não. Pra pra... 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 Paleta de iluminador. Por quê? A paleta de iluminador, gente, foi um... Assim... Foi a paleta que eu mais amei. Gente, vocês não tem noção. Gente, aí é a segunda paleta que eu compro e sempre, sempre quebra. Sempre quebra. Sempre quebra. Eu fico muito pé da vida. E eu sempre, gente, uso as três. As três. Porque eu acho que é perfeita. E aí, ó. Eu vou aplicando aqui. Olha, gente. Esse iluminador. Acho que eu passei, assim, um pouco demais. Eu sempre exagero no iluminador. Você consegue ver que é um iluminador, assim, bem espelhado, né? Eu amo esse iluminador. Foi a paletinha, assim, que mais me chamou a atenção. Sem falar, gente, que esse iluminador, ele dura, viu, bichinha? Ele dura bastante. De um lado, eu vou passar o blush da paleta, tá? Original do blush. E do outro lado, eu vou passar do queridinho. Pra vocês verem a diferença. Eu vou usar dois pincéis diferentes. Esse vai ser desse lado e esse desse lado. Então vamos lá. Vou começar usando a paleta hashtag queridinhos. Dão a risadinha, certo? E puxo pro contorno. Ele é pigmentado, sabe, gente? Ele é bastante pigmentado. Só que você vê que ele é mais claro. Mas ele é muito, muito bonito. Olha. Desse lado foi desse. Agora eu vou deixar aqui de lado. E vamos para esse pincel, que ele é arredondado e ou tá achatado. Com... Menino, tá o mesmo. Eu não tô crendo, nunca tô ouvindo. Parece que esse aqui ainda ficou mais escuro. Na verdade, eu acho que a paleta hashtag queridinhos tem mais brilho dourado do que essa daqui. Mas é basicamente isso mesmo, gente. Olha aqui, foca. Esse lado, vocês conseguem ver que tem mais brilho dourado, tá? Do que esse lado. Eu tenho iluminador, mas eu não tenho tanto brilho dourado. Então eu acho que foi por isso que deu a diferença, tá? Eu acho que foi pigmentar... Foi colocar mais brilho na paleta dos queridinhos e menos na paleta original. Porque a pigmentação do blush também é maior desse lado do que desse. Mas esse aqui não deixa de ser pigmentado. Agora, gente, vamos para a paleta das sombras. E é uma paleta... Paleta? Pareta. 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 Muito versátil, certo? Ela é muito bonita. Ela tem três tons de tonalidades marrom. Um rosinha. Um iluminador pra gente iluminar o cantinho interno. E um preto. Muito black power. O swatch. O que eu acho que vocês vão amar ver. A primeira cor. Segunda cor. Terceira cor. Quarta cor. O iluminador. E o preto. Como ele é altamente pigmentado. As cores mais lindas. Então eu vou começar aplicando essa corzinha aqui, certo? Mais clara. Meu côncavo. E aí a gente vai aplicando e já vai logo esfumando essa cor. Porque ela é muito pigmentada. Olha isso, gente. É uma pigmentação de louco, querida. Vou fazer um olho aqui junto com vocês. E já volto fazendo com o segundo olho já feito. Vou aplicar a corzinha mais escura, tá? Gente, eu não vou aplicar todas as cores. Aí eu volto com o pincelzinho. Vai esfumar aqui. E aí, gente, eu vou aplicar essa corzinha aqui, ó. No meu cantinho interno. E vou aplicar um pouquinho do preto. Bem pouquinho, gente. E aí eu vou fazendo outro olho e já volto pra gente finalizar. Pronto, gente. Fiz aqui os olhos. Pense em uma pigmentação que tem essa bicha, viu? Pense em uma pigmentação. Agora, a gente vai vir com a máscara de cílios. É também com a linha dela da Boca Rosa. Hashtag meu volumão. Confesso pra vocês que no começo eu detestei essa bicha. Porque ela tem esse marcador muito grosso, miga. E no meu olho não cabe muito, sabe? Eu já tenho cílios pequeno. E aí eu sempre borrava muito. Com ela altamente molhada. Só que depois que ela começou a secar, ficou cada vez mais fácil de aplicar. Mas olha como fica. É muito pequenininho, gente, os meus cílios. Enfim, gente, essa é a minha opinião sobre a máscara. Eu não gosto tanto porque ela é muito grande, sabe? E aí eu não consigo fazer uma aplicação muito boa dos meus cílios por eles serem pequenos. Tenho mais, na verdade, quatro produtinhos aqui, né? Que é o Boca Rosa Tint. Já usei aqui várias vezes no canal com vocês. Tenho, vale a pena indicar se eu indico ou não esse Boca Rosa Tint, tá? Hoje eu não vou usar ele. Vou usar o gloss e o batom. O hashtag Boca Rosa Queimado. E o hashtag Diva Glossy Pink e o Britney. Vamos lá, eu só tenho esse batom, né? Vamos aplicar o batom. Agora vamos pro Glossy. Eu acho que eu vou usar o Brit, que ele é meio rosado, pra combinar. E, gente, o batom ele seca muito rápido. E olha essa maquiagem. Olha essa maquiagem, amiga, que a gente fez com os produtos de Boca Rosa. Eu amei! Eu acho que super valeu a pena. A gente sabe que algumas coisas vão saindo ao longo do dia. Claro que tudo não vai ficar, o batom vou começar a comer e tal, vai saindo. Mas a gente quer ver quanto tempo dura essa maquiagem. Eu recomendo muito, muito os produtos de Boca Rosa. Por quê? Porque são produtos de qualidade gringa. Além dos valores. Não é um valor, assim, tão alto. Mas é um valor intermediário aí entre os produtos. Eu acho que você escolhendo alguns produtos, assim, dá pra você ter um ou outro, né? Eu acho que super entra no orçamento de a maioria das pessoas. E eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a saber se vai ou não comprar, né, esses produtos. Eu adorei a maquiagem. Eu achei que ficou muito glamourosa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like se você gosta desse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de se inscrever. Manda pra amiga que ainda está indecisa. Se vai querer comprar ou não esses produtos, tá bom? Eu sei que tem muitos vídeos, né, de resenha dos produtos da boca rosa. Mas eu posso ter falado alguma coisa que você não viu nas outras resenhas e vai te ajudar. Principalmente no seu tom de pele, se fossem parecidos com o meu. Um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês, tá? É que eu almocei. Assim que eu terminei o vídeo, eu almocei. E olha aqui. Se saiu alguma coisa. Ficou resíduos de comida. Mas o batom não saiu e o gloss continua aqui, amiga. Só que agora eu já estou com uma roupa de ir pra academia, amiga. E tipo assim, né? Eu vou só tirar o batom e tentar amenizar aqui a sombra, tá? Pra deixar ela mais clarinha. E é isso. Isso é hora e isso é jeito de aparecer aqui. Isso é hora e jeito de aparecer, gente. Meus amores, agora vai ser o Zoom do sucesso, tá? Vou mostrar pra vocês, gente, como fica... Ai, peraí. Vou mostrar pra vocês, gente, como a base se comportou. Por quê? Já treinei. Já fiz milhões de coisas. Já comi. Já fiz tudo, querida. Tudo, tudo, tudo. Vou deixar vocês paradinhas, tá bom? Pegar meu tripé. E é isso. Vejam. Confira como está a base. Nariz. Já saiu bastante. Certo? Olha como... Tem base, mas já saiu, sabe? Na boca aqui, ó. Já não tem mais base, certo? Olha o iluminador, gente. Como ainda tá. Blush tem, contorno tem. Tudo aqui tem. Mas a base tem uma escapulida real. Depois de... Oito horas e meia de base. Fui pra academia. Fui... Gente, eu senti noção, não. Porque eu já fiz hoje. Eu acho que essa base tá mais do que aprovada. Por ter aguentado tudo isso que eu passei, viu? Gente, é desse jeito. Toda descabelada que eu terminei esse vídeo. Um super beijo no seu coração, amiga. E até o próximo vídeo. Tchau!